Música Hoje foi um dia de bastante variação do tempo no Rio Grande do Sul. A quinta-feira começou com o sol, mas a aproximação de uma área de instabilidade já trouxe chuva a metade norte. Em passo fundo foi registrada até queda de granizo. Algumas pedras chegaram a medir 3 centímetros. O fenômeno durou cerca de 5 minutos e o gelo derreteu rapidamente. Os bombeiros não têm informações de estragos no município. Pois é, Elisiane. Então agora vamos à previsão para saber como fica o tempo nesta sexta-feira. Vamos então com a Daiane. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, amanhã o tempo permanece seco e com sol na metade oeste do território gaúcho até a região da Campanha. Já entre o norte e o leste do Rio Grande do Sul, uma área de instabilidade avança e provoca chuvas mal distribuídas. Na região metropolitana, precipitações no decorrer do dia, mínima de 14 graus em Porto Alegre. Em Pelotas, no litoral sul, chuvas isoladas. Os termômetros marcam 19 graus. Tempo chuvoso na região da Serra, máxima de 21 graus em Vacaria. Podem ocorrer pancadas durante a sexta-feira no centro do estado. Pela manhã, faz 13 graus em Cachoeira do Sul. Variação de nuvens na fronteira oeste. Máxima de 24 graus em Itaqui. Um equipamento sonoro que visa facilitar o embarque de deficientes visuais no transporte coletivo de Porto Alegre. O sistema está sendo testado em uma linha de ônibus da capital. Um transmissor de áudio deve auxiliar pessoas com deficiência visual a pegar ônibus na capital. O sistema já está em fase de testes na linha auxiliadora. Um projeto de inclusão. E nós visamos com essa modalidade aqui para Porto Alegre, dar uma autonomia para as pessoas com baixa visão e os cegos, no sentido de poderem utilizar o transporte público com maior segurança e maior autonomia. O sistema é composto de dois equipamentos. Um deles é um receptor de rádio frequência que é instalado dentro de cada um dos ônibus. Esse receptor de rádio frequência está acoplado a um alto-falante. Isso fica lá instalado junto da porta de embarque do coletivo. O outro equipamento do sistema é esse pequeno transmissor de rádio frequência que apresenta menus falados. E através dessa tecla ele pode acessar as opções de chamar um ônibus, de programar na memória uma nova linha que ele utiliza com frequência, remover uma linha que ele não utiliza mais. E dessa forma ele consegue, ao chegar no ponto, escolher qual é a linha que ele quer pegar naquele momento e acionar a transmissão do sinal de rádio. Ao todo, cerca de 5.500 pessoas poderão ser beneficiadas em Porto Alegre. Ainda não há prazo para a instalação do sistema em todas as linhas. O nosso sonho é verificar se até a Copa do Mundo nós já tenhamos algumas linhas sendo operadas com esse sistema. Linha 510. E uma das mais importantes construções da capital faz aniversário hoje. O mercado público de Porto Alegre completou 144 anos em plena reconstrução depois de um dos piores incêndios de sua história. Qual será o significado do mercado público para quem mora em Porto Alegre? É o coração da cidade, o mercado público, né? E sem o mercado público seria dos porto-alegrenses. Aqui, por exemplo, incentiva a cultura e sem se considerar a questão de toda geração de emprego que fica em função dele. Em julho deste ano, todos levaram um susto quando viram esta cena. Eu não estava aqui, eu estava em São Borges. Eu chorei, não pude dormir à noite, porque eu pensava assim... Eu não acredito o que está acontecendo. Em compensação, a alegria redobrada, quando se viu ele voltar à ativa. 144 anos de história e muito para contar. Já foram programadas pelo menos três demolições dele. A primeira delas foi lá por 1950, em que se queria construir um grande edifício lá para os funcionários da aviação Férrea, ali onde é hoje a estação do Transurbe. E esse edifício avançaria para cima do lugar onde está o mercado. Felizmente, esse projeto não saiu. Dona Lúcia tem 70 anos. Veio de Frederico Vestifal em conhecer a cidade de Porto Alegre. E está encantada com a arquitetura do prédio centenário. Uma deus livre, que a gente não se imaginava, né? Que tinha uma coisa tão linda aqui no mercado. É, Dona Lúcia, ser lindo assim, depois de tantos percalços, não é para qualquer um. Do que eu realmente explicar, de tantas vicissitudes, como é que ele aguentou, né? Eu acho que o pessoal da Umbana tem razão lá. Tem um santo ali, enterrado lá no meio, que está segurando o mercado. Só pode ser isso. Feliz aniversário para o mercado público. Estou muito feliz por estar aqui. Enquanto o planeta existir, que o mercado público seja cada vez melhor. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias. E claro, no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.